Vou descer Vou descer um pouco pra cair no mar Cansei de soltar o vento Também quero me molhar Vou descer um pouco pra cair no mar Cansei de soltar o vento Também quero me molhar Minha menina Fecha a porta fechar Amanhã é cedo Muito cedo eu vou virar Mas não pense que nada vai mudar Depois de um banho de mar Depois de um banho de mar Vou descer um pouco pra cair no mar Cansei de soltar o vento Também quero me molhar Minha menina Deixa a porta fechar Amanhã é cedo Muito cedo eu vou virar Mas não pense que nada vai mudar Depois de um banho de mar Depois de um banho de mar Dinhar Aí Vai E Aí E E Aí E E E E E E E E Vou descer o morro para o mar Cantei só ficar olhando Também quero me molhar Olha, menina Deixa a porta fechar A manhã é cedo Muito cedo eu vou pirar Mas não pense que nada vai ficar Depois de um banho de mar Depois de um banho de mar O morro de amor O morro de fogo 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 O mar é morro, morro de amor O mar é morro, morro de pé O mar é morro Hey! Eu fico fora de âmbito, fora do eixo Fora do pano, fora do ciro Fora do ritmo, fora do tom Eu fico fora de âmbito, fora do mesmo Fora de âmbito, fora do tempo Eu fico fora da lei Fora da lei Tô sério, fora de tudo Com você Dentro de mim Dentro de mim Dentro de mim Eu fico fora de âmbito, fora do eixo Fora do rumo, fora do ciro Eu fico fora de âmbito, fora do eixo Fora do ritmo, fora do tom Eu fico fora de âmbito, fora do tempo Fora do mesmo, fora de moda Fora do tempo Eu fico fora da lei Fora da linha do sério, fora de tudo Eu fico fora de âmbito, fora do tom Eu fico fora de âmbito, fora do tom Eu fico fora da lei A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL